Perna direita, correu, bateu, bola perigosa, gol do Inter, saiu um gol na cobrança de escanteio, a zaga do Vasco falhou, a zaga do Vasco vacilou e Romulo, que tá caindo nas graças da torcida, veio por trás quase na risca da pequena área, veio de canela pra colocar a bola matando o goleiro e fazendo uma zero, com dois minutos e quinze de partida, o Inter abre o placar no Beira Rio, Romulo, um a zero para o Inter, Cristiano Silva, a cobrança de escanteio do lado esquerdo foi do Wanderson, a defesa do Vasco não aliviou e também não marcou Romulo, chegou bem, na trave, voltou, vai sair o gol, gol do Inter, tá pedindo pra levar o Vasco na gama e o Colorado tá fazendo, aos quinze minutos de partida, A bola chutada pelo Luiz Adriano, voltou, pegou, no poste, embaixo e apareceu o Wanderson pra colocar pro fundo da rede do Vasco, tá bonito, Colorado, dois a zero, Cristiano Silva Uma jogada trabalhada pelo Internacional, começou na inversão do Nico Hernandes, lá do meio para a direita para o Pedro Henrique, ele dominou, fez o levantamento A jogada é para o Puma, Puma vai chegar no fundo do gramado, vem a marcação com ele, ele dominou, conseguiu, cruzou, olha o perigo, olha o perigo, olha o Vasco com o gol do Vasco! Rayan! Rayan! Eles estavam preparando essa jogada, preparando essa jogada, o pivô ajeitou e ele soltou um petardo de perna esquerda pro fundo da rede do goleiro Colorado, John Não tinha como o John pegar, ele tava na bola, mas foi um foguete de cima e o Vasco da gama desconta os oito do primeiro tempo, Jason Lisboa! É o Inter afundado no campo de defesa, pela direita o Puma fez a jogada e bateu forte pro interior da grande área E o Alex Teixeira dominou essa bola, o camisa sete do Vasco e ela foi pra trás, longe do gol do John, mas perto do pé do jovem